Item 4 da pauta. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher, subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão dos submódulos. 2.7, 3.6, 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8.1, 12.2, 13.2, 20.1, 21.4, 23.4, 24.2, 26.2, 26.3. Dos procedimentos de rede do Operador Nacional do Sistema, SONS, área responsável, SRG, diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. 756 de 16 de dezembro de 2016 aprovou a revisão 2016.12 dos módulos 2 a 9, 11 a 26 e dos submódulos 10.1 a 10.17 dos procedimentos de rede. Por meio do despacho 4093, de 5 de dezembro de 2017, esta diretoria colegiada conheceu do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Abrage, pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, Apine, pela Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, Abiape, e pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel, com vistas à alteração da modalidade de despacho operativo das usinas hidrelétricas com potência superior a 30 megawatts, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento. No pedido cautelar, aprovido parcialmente pela ANEL, ficou consignado a necessidade de nova adequação dos procedimentos de rede, associados à flexibilização da modalidade do despacho operativo das usinas hidrelétricas com potência superior a 30 megawatts. Nesse sentido, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, por meio da Carta 231, de 2018, encaminhou as propostas de adequação dos procedimentos de rede. Paralelamente, o ONS, por meio da Carta 230, também de 12 de março de 2018, encaminhou as propostas de revisão para os submódulos que foram revistos em função da incorporação dos requisitos necessários para a modalidade de operação da usina tipo 2C, inserida após a quarta fase da audiência pública 20 de 2015. Em complementação aos documentos anteriores, o ONS encaminhou a Carta 464, de 16 de abril de 2018, com as justificativas para as alterações propostas. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, por meio da nota técnica 68, de 2018, recomendou a abertura da audiência pública para o aprimoramento de diversos submódulos dos procedimentos de rede envolvidos com a flexibilização dos requisitos da modalidade de despacho operativo das usinas hidrelétricas com potência superior a 30 MW, bem como aquelas envolvidas com a incorporação dos requisitos estabelecidos para usinas com modalidade de operação tipo 2C. Em 25 de junho de 2018, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Para esse item, solicitei uma apresentação técnica. O doutor Matheus vai fazer a apresentação técnica. Bom dia. A apresentação vai ser bem rápida, bem sucinta, porque é basicamente uma adequação de determinações já da diretoria da ANEL. Não estamos inovando em nada com relação a isso. Esse é o acerto desse botão. Então, já foi colocado a resolução normativa 756 de 2016, aprovou diversos módulos do procedimento de rede, basicamente o procedimento de rede como um todo. E esse procedimento de rede tiveram várias etapas de audiência pública, cinco etapas de audiência pública, e cada etapa foi submetida a um conjunto de módulos e submódulos. No módulo 4, foi feita a apresentação do módulo 26, que é referente à modalidade de despacho. Nesse módulo, foi criada a figura da usina tipo 2C, que representa o conjunto de usinas. O procedimento de rede já existia, conjunto de usinas, só que agora a gente nominou-a como tipo 2C. E acontece que a questão dos tipos de modalidade, eles são referenciados em vários submódulos. Aqui são alguns exemplos. E como esses outros módulos foram objeto da audiência pública antes da quarta etapa, eles não faziam referência a essa usina tipo 2C. Então, o que a gente está fazendo agora é trazer essa referência do tipo 2C para esses submódulos. Então, é basicamente só um ajuste de redação, praticamente. E também nessa mesma etapa de audiência pública, na quarta etapa, foi criada a obrigatoriedade das usinas hidrelétricas acima de 30 megawatts serem despachadas centralizadamente. Os agentes questionaram isso, entraram com medida cautelar. Isso foi avaliado pela diretoria, por meio desse despacho 4093, de 2017, em que foi mantida a obrigatoriedade do despacho acima de 30 megawatts, mas, para as usinas que não tinham interesse de segurança energética, foi flexibilizado os requisitos. O INS apresentou, na época, um ofício, uma carta, com o que ele poderia flexibilizar com relação aos requisitos para as usinas que não tivessem importância energética e elétrica para o sistema. E também foi determinado que o INS fizesse as alterações no procedimento de rede, encaminhasse a proposta para a ANEL, que é basicamente o que a gente está trazendo hoje aqui para a deliberação da abertura de audiência pública. Essa flexibilização que estava em uma carta do INS, incorporada aos procedimentos de rede. Nessa decisão também tinha sido colocado que os ANEL teriam 180 dias para se adequarem e a perda de cautelar. E também, de novo, os agentes entraram contra esse novo despacho. E, de novo, a diretoria manteve a obrigatoriedade de despacho das usinas acima de 30 megawatts. Só que fez uma alteração, que o prazo para adequação de 180 dias não seria mais daquela decisão anterior, mas sim da aprovação da nova versão dos procedimentos de rede. E também determinou que os casos de excepcionalização que os agentes solicitassem fossem trazidos para a deliberação da diretoria. Então, basicamente, esse é o histórico. Então, a gente vai agora aqui mostrar rapidamente os módulos que estão envolvidos nessa inclusão das usinas tipo 2C, que são aqui uma relação, não vou passar por eles, porque acho que não cabe, só para relacionar mesmo. Então, basicamente, o que está se colocando aqui é a inclusão dessa usina tipo 2C, que antes elas se referiam a conjunto de usinas, agora está trazendo a nomenclatura adequada para esses submódulos. E com relação à flexibilização, a carta que eu havia comentado antes que o INS tinha relacionado o que poderia ser flexibilizado, resumidamente, estão naqueles três itens, que os requisitos vinculados ao acompanhamento do desempenho não podem ser flexibilizados. Que esse é basicamente o objetivo da gente estar monitorando essas usinas de 30 megawatts, acompanhar o desempenho dela. Então, com relação a isso, o INS entendeu que não poderiam ser flexibilizados, mas os requisitos relacionados à segurança operacional poderiam ser flexibilizados, e também algumas características de equipamentos poderiam ser flexibilizadas. E daí, para poder trazer essas orientações, esses encaminhamentos para o procedimento de rede, ele propôs a alteração desse conjunto de submódulos. Então, uma avaliação que a SRG fez, que a gente acha que talvez fosse interessante, que o INS hoje, na proposta que ele apresentou, ele coloca usinas tipo 1, tem que atender os requisitos, e faz uma exceção para usinas que não têm interesse para a segurança operativa. A gente entendeu que poderia ser criada uma figura de tipo 2B para incluir esse grupo. Isso não está na proposta que o INS encaminhou, mas a gente entende que isso seria um avanço. Então, submetendo também essa ideia na audiência pública, para ver qual é a opinião das contribuições. Se seria uma prática adequada criar essa modalidade tipo 2B. 1B, desculpa. E, finalizando, essas adequações são adequações relativamente simples, já decorrente de decisões da diretoria, a gente não está tratando de mérito nesse processo. Então, com isso, recomendando a abertura de audiência pública para o aprimoramento dessa relação de submódulos, especificamente no que se refere à modalidade de despacho, da flexibilização dos requisitos para as usinas acima de 30 megawatts que não têm interesse de segurança eletroenergética, e inserção da modalidade de despacho tipo 2C. Obrigado. Obrigado, Matheus. Procuradoria. Com relação aos itens 4 e 5, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42796. Obrigado, Matheus. Bem, senhores diretores, esse processo, como foi bem apresentado pelo Matheus, ele trata-se apenas de uma consolidação do despacho que foi emitido pela diretoria e de forma que não há discussão mais de mérito no presente processo. Queria apenas destacar que a versão dos procedimentos de rede que foi aprovada em dezembro de 2016, por meio da resolução 756, ela foi fruto de um trabalho muito grande entre coordenado pela SRG, que está aqui, e a SRT. Foi, de fato, um trabalho brilhante que constituiu-se da maior audiência pública já instaurada pela ANEL, com 5.267 contribuições. E, depois dessa decisão, houve um recurso ao processo, como foi bem dito, por meio de uma medida cautelar, e depois a diretoria da agência deliberou no sentido de flexibilizar os requisitos para um determinado grupo de usinas. Uma decisão bastante sábia, na minha opinião, uma vez que, da forma como estava proposto, você estaria incorrendo a um custo muito grande determinada quantidade de usinas que, ao fim e ao cabo, não teriam toda essa relevância. Então, seria um custo ao empreendedor, e, em última análise, seria repassado aos consumidores. Então, se os senhores me permitem, eu vou passar direto para o dispositivo. Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.0028.91 de 2018, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental com o período de contribuições entre 30 de agosto a 15 de outubro de 2018, conforme proposta apresentada na nota técnica 68 de 2018, com vistas ao aprimoramento dos submódulos dos procedimentos de rede, em função da necessidade de incorporação da flexibilização de requisitos da modalidade de despacho operativo das usinas hidrelétricas com potência superior a 30 megawatts, bem como da inclusão dos requisitos estabelecidos para usinas com modalidade de operação tipo 2C. É o voto. Em discussão. Aqui com essa proposta, nós temos elencado um hall de usinas acima de 30 megawatts. Essas usinas têm a determinação de serem despachadas centralizadamente. Só que a gente identifica, conforme foi explicado pelo relator e também pela apresentação do Matheus, que tem um grupo de usinas que elas não são necessárias para a segurança operativa do sistema interligado nacional. E a gente pode fazer uma flexibilização e retirá-la do despacho centralizado. É isso? Não, sim. A gente ia retirar, mas o que a gente está pondo em audiência pública são esses requisitos que demonstram que elas têm que se enquadrar, que esse grupo de usinas tem que se enquadrar para sair do despacho centralizado. Elas continuam despachadas centralizadamente, então seria tipo 1, só que seria um tipo 1 com o tipo 1B. Significando o quê? Que ela é despachada centralizadamente, mas sem os requisitos que são associados a usinas hidrelétricas maiores de interesse sistêmico. Ou seja, elas continuam despachadas, só que as usinas padrão têm um nível de requisitos elevados. Devido a, digamos assim, elas não serem tão necessárias por algumas razões da segurança do sistema, mas podemos flexibilizar alguns itens de segurança que elas não precisam apresentar. Exatamente. Aí aqui na audiência pública, a gente está discutindo que critérios são esses para permitir que algumas usinas se insiram nesse grupo. Exato. A gente está ajustando os procedimentos de rede para retratar essas flexibilizações que foram feitas. E, basicamente, a importância delas permanecerem como tipo 1, ainda que seja tipo 1B com essas flexibilizações, é porque interessa, do ponto de vista regulatório, é de interesse que a geração dessas usinas seja monitorada. Certo. Então, o monitoramento é feito para as que são despachadas centralizadamente. E que tipo de flexibilização aqui a gente está tratando? Então, são requisitos de... Matheus, você tem o... Requisitos de... Basicamente, requisitos de medição, de comunicação, não são requisitos de segurança da operação. Certo. É mais de comunicação e que exige uma forma, algo mais robusto. Eventualmente... E alguns requisitos em relação à conexão, às condições de acesso. Basicamente, é respeitando as condições atualmente existentes. Porque, se a gente simplesmente dissesse, tem que despachar centralizadamente, muitas usinas, dessas pequenas usinas que foram construídas há 20, 30 anos e estão em operação, elas teriam que fazer reforço, mudar o arranjo de conexão na subestação. E o que foi colocado aí? Qual o sentido de alguém que já vem operando fazer esses novos investimentos? Qual seria o ganho para o sistema? Não haveria um ganho para o sistema. Isso já foi apontado pelo próprio vereador. Mas o que havia de indicativo era que havia necessidade de monitorar aquela geração e a performance. Não necessariamente equipará-las a uma usina hidrelétrica que tenha interesse, porte e interesse sistêmico na operação. Então, esse foi o meio termo encontrado para permitir a inclusão dessas usinas nessa nova tipologia e permitir a correta aferição da geração e do desempenho dela em termos de geração da garantia física que foi calculada para ela. Não, perfeito. Acho que está muito bem explicado. A gente faz um check and balance e vê que não há necessidade de imputar esse ônus a esse proprietário dessas usinas que, como foi bem colocado, está em operação há 15, 20 anos. Ou seja, imputaria um ônus ao empreendedor e não agregaria nada ao sistema. E aí a gente está tratando desse universo. E está submetido à audiência pública o que vai permitir a discussão de toda a sociedade. Senhor diretor-geral, só mais um comentário adicional. Ao avaliarmos o escopo da audiência pública, percebe-se uma grande quantidade de módulos e sub-módulos relacionados. É porque a forma como os procedimentos de rede são estruturados hoje, um determinado item ele perpassa vários módulos e sub-módulos. E muitas dessas alterações são alterações apenas do ponto de vista formal. Não há uma grande discussão de mérito. E, por fim, o que eu queria também colocar é que é uma proposta de abertura de audiência pública. Então, no momento que as contribuições vierem, nós faremos, juntamente com a área técnica e com essa diretoria, o devido equilíbrio nas exigências e requisitos que eventualmente sejam incluídos nessa nova tipologia sugerida pela área técnica. Ok. Está feito os devidos esclarecimentos. Em votação, acompanho o relator. Volto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu abrir a audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental com período de contribuição entre 30 de agosto a 15 de outubro nos termos do voto do dispositivo de voto proclamado pelo relator. Próximo item. Obrigado.